Paz de Deus aí a todos! Eu sou o professor Jair e hoje vamos pintar essa belezura. Vamos lá comigo? Vamos pegar aí o flor de malva ou lilás mesmo, tá? Uma cozinha calma e fria pra preencher aí, dar um essumadozinho em volta com o pincel pituar número 4. Pituar são essas broxinhas, tá gente? Agora já vamos pegar aí, verde oliva, pincel número 12. Abra a folhinha ao meio, joga para cima. Vem de cima, faz o bico dela e joga, varre de cima para baixo. Tá? Faz o contorno e varre para baixo. Abre ao meio, joga para cima para o seu risco. Ó, abri e joguei lá para o risco. E eu venho, faço o bico, contorno e jogo para dentro. Já curte aí, por favor, curte o vídeo, tá gente? Comenta, compartilha. Olha aí. Já puxo os arabescos nesses cantinhos entre as folhas, tá? Com o mesmo pincel número 12, puxo esses arabescos um pouco mais largo. Pego a tinta branca e venho nessa parte dela, da folhinha, qual não preenchemos, ó. No meio e joga para cima. Meio, jogo para cima. E aí eu venho de cima, contorno, sigo o risco e jogo para baixo. Com a cor branca, sigo o risco, puxo para baixo. Simples, fácil e fica essa belezura de folha. Agora, gente, vamos para a tulipa, tá? Que é a primeira que está por trás. Eu estou usando o flamingo. Você pode usar o rosa chá. Preenchi. E agora vamos dar aquele, fazer o degradê de cores, né? Dá vida a ela. Faço logo aí a profundidade da boca com o púrpura. E venho, contorno aí a parte de baixo dela com o púrpura. Passo entre a linha, gente, embaixo da linha sempre vai ter essa sombra para dar profundidade. E aí eu já pego branquinho, pincel número 12 e vou seguir o risco. Ó, vou seguindo aí o risco e jogando, varrendo para dentro. Sempre limpa para dentro, tá bom? Olha que lindo ficou. A mesma coisa vamos fazer abaixo. Vamos preencher com o flamingo, essa flor, tá bom? Preenche. Eu gosto muito de preencher com essas broxinhas, gente, com esses pituás. O nome desses piciéis se chama pituá. Olha aí, tá vendo? Agora, púrpura, contorna a parte de baixo, ó. Faça logo o contorno em volta do miolo e joga o excesso para cima. Varre ele para cima, ó. Contorna, varre para cima. Cuidado para não subir demais. Agora, peguei o branquinho e vou contornar jogando para dentro. Contorno de um lado, do outro, varre para dentro. De um lado, do outro, varre para dentro. Olha lá que belezura. Gostaram? Tá vendo como é fácil? E agora, gente, para esse miolo, eu vou utilizar aí a cor verde pântano. Gente, por favor, quem passa pelo vídeo, curta e deixa seu comentário, tá? Ó, esquinha de branco e dou um contorno com o branco também. Agora, vamos fazer os miozotes com branquinho, pincel número 10. Só quatro pétalazinhas, gente, para dar mais um charme aí na nossa pintura, ó. Olha que lindo vai ficando. Bota nessas florzinhas de quatro pétalas. E aí, cabo do pincel, tá bom? Você pega, coloca o miolo delas. E olha que lindo ficou aí a nossa pintura. Gostaram? Deus abençoe a todos. Ora, adeus por mim. A santa paz de Deus. Deus abençoe a todos.